O governador Raimundo Colombo anunciou na manhã de hoje a criação de um grupo tático. Grazi, uma boa tarde pra você. Vamos conversar sobre esse assunto ao vivo agora aqui no SBT Meio Dia. Essa tropa deve atuar em situações de crise no sistema prisional catarinense. É isso? Uma boa tarde pra você. Uma boa tarde pra você também. Boa tarde a todos. É exatamente isso, Yudiane. A tropa é formada por agentes penitenciários que foram treinados para atuar exclusivamente nas crises, nas situações de crises, as famosas rebeliões e motins que ocorrem no sistema prisional catarinense. Esse grupo tático foi capacitado com o curso mais avançado de intervenções da Academia de Justiça aqui do Estado. O anúncio do grupo aconteceu hoje pela manhã na sede do Departamento de Administração Prisional, o DEAP, lá em Palhoça e contou ainda com a presença do governador do Estado, Raimundo Colombo. Além dessa tropa, o Estado também conta com núcleos de operações táticas em Florianópolis, Lages e Chapecó e ainda com o serviço de operações de escoltas para atuar nas escoltas de alto risco.